Ah, olha eu aqui novamente, perturbando no melhor sentido de todos vocês. É, goste, corte, pela terceira vez numa semana só, eu não aguento mais. E o pior, que vocês nem sabem, essa não será a última vez que vocês me verão por aqui. Então, aguardem, aguardem que não será a última vez nessa semana. Mas enfim, olha só, essa semana será a última semana de videoaulas, então não posso perder a oportunidade de estar cada vez mais com vocês aí. Aprendendo, ensinando, tendo mais conhecimento. Opa, desculpa aí que travou meu celular. Tendo mais conhecimento, né gente? E olha só, diversas aulas aí a gente vem falando sobre verbos e hoje não será diferente, falaremos de verbo mais uma vez, tá? Olha só, essa semana, como eu disse, será a última semana de aula. Semana que vem eu vou preparar um material, olha, muito bacana, muito bem caprichado, com muito carinho, para vocês aí terem uma revisão para a prova de vocês, né? Vai ser meio que um tópico, vou colocar ali um pouquinho de tudo que nós vimos e vocês aí fiquem atentos. Além disso, é primordial, é fundamental que vocês vejam nossos vídeos, né? Que vocês aí tenham também esse trabalho de ir lá revisitar para aprender e fixar na mente de vocês. Olha, essa é a vantagem das videoaulas, né? Você pode acessar a qualquer momento lá que elas estarão lá, guardadinhas, prontas para ser reassistidas, não é? Bom, isso não ocorre com as aulas presenciais, né? Uma vez que você assistiu, assistiu. Se você não anotou, aí ficou complicado, não é? Então, videoaula aí tem essa facilidade de você reassistir, não é mesmo, gente? Então, olha só, verbos regulares e irregulares. Meu Deus, Chicote, já não bastasse aí aquelas inúmeras reflexões, já não bastasse aquelas inúmeras regras. Ainda tem verbos irregulares? Mas o que é isso, Chicote? O que é isso? Não me deixa louco. Calma, gente. Calma, que isso aqui não é tão difícil, tá bom? Presta bastante atenção que nós vamos ver aí o que seriam verbos regulares e, por sua vez, consequentivamente, verbos irregulares, tá bom? Olha só. Acompanhe aí a leitura comigo, tá? Os verbos regulares e irregulares são as duas flexões do verbo pautada nas formas de conjugação às quais pertencem. Olha, aqui eu vou fazer uma pequena retomada dos assuntos que nós fizemos nas aulas passadas para poder compreendermos sobre essa questão da regularidade e irregularidade do verbo. Tá? Tá. Então, olha só. Assim, é importante destacar que os verbos são divididos em três conjunções. Eu já falei disso com vocês, tá? Quais são as três conjunções? Olha só. O ar, né? Aqueles verbos que são terminados em ar. Por exemplo, amar, não é? O er, que são aqueles verbos terminados em er. Por exemplo, vender. E o ir, né? Por exemplo, ir. São aí as três conjugações. Tem também aqui de verbos terminados em o. Mas, antigamente, muito antigamente, vocês não eram nem nascidos, nem eu. Esses verbos terminados em o eram pronunciados com terminação er. Então, eles pertencem à segunda conjugação. Eu falei isso na aula passada, certo? Então, olha só. Feita essa consideração, feita essa, digamos, essas informações preliminares para entendermos verbos regulares e irregulares. Os verbos regulares são aqueles que seguem o modelo de conjugação caracterizado por conjunções e variáveis. Em outras palavras, presta atenção, em outras palavras, os verbos regulares, eles não vão sofrer modificações no seu radical. Ou seja, eles não vão variar no seu radical, sabe? Então, se um verbo regular, qualquer verbo, assim, que seja normal, ele agir de tal modo nas fricções, né? Eu amo, tu amas, ele ama. Os demais, por exemplo, os demais verbos da mesma conjugação, por exemplo, amar, vão ter as mesmas desinências, vão ter as mesmas terminações, certo? Se você decorar, por exemplo, só aqueles finalzinhos, os finais das conjugações, servirá para os outros verbos. Qual é, desculpa a expressão aqui, qual é o problema de tudo isso? São os verbos irregulares, que serão quando nós conjugarmos, quando nós fizermos as flexões, eles vão se tornar palavras totalmente diferentes do que habitualmente se usa, tá? Habitualmente a gente flexiona. Então, eles vão se comportar de maneira diferente. Bom, eles não alteram o radical, isso em relação aos verbos regulares, tá? Eles não alteram o radical e suas desinências, uma vez que, nesses casos, seguem o paradigma. Já os verbos irregulares não seguem esse modelo, alterando dessa forma seus radicais. Então, presta bem atenção. Radical é importantíssimo aqui. Você vai olhar lá para a palavra, vai separar ali, vai decompor ela. E o radical ficou quietinho, ficou de boa lá? Então, essa palavra provavelmente seja um verbo regular. Se mudou radical, aí já é um verbo irregular, tá bom? Olha só. Eu falei também das desinências verbais, né? Ali, que sofrem a flexão do verbo. Que são aquelas finalzinhas do verbo, aquelas terminações do verbo. Então, as desinências verbais são morfemas que indicam nas conjunções verbais. O modo, né? Se é indicativo, se é subjetivo. O tempo, se é presente, passado, futuro. O número, se é singular ou plural. E a pessoa, tá? Eu falei isso aqui na aula passada. Eu falei que o finalzinho lá das palavras, né? É ali que sofre a flexão. É ali que diz qual é o modo, qual é o tempo, qual é o número, qual é a pessoa, tá? O finalzinho do verbo. Olha só. Em outras palavras, as desinências são terminações do verbo por meio de suas flexões. Dessa forma, as desinências são classificadas em... Pois é, olha só. Tem a desinência modo temporal, né? Esse tipo de morfema indica o modo e o tempo em que a ação ocorre. Por exemplo, cantavas, né? Olha aí, esse verbo tá no pretérito. Entende como essas palavras são flexionadas? Por exemplo, desinência de número e pessoa. Aqui no caso número, se está no plural, se está no singular, né? Se é a primeira pessoa do singular, se é a segunda pessoa do plural. Então, o finalzinho do verbo, essas desinências indicam aí a flexão verbal, tá? Desse modo, olha aí esse verbo sonhar, né? Se nós conjugássemos aí, ficaria da seguinte forma, ó. Eu sonho, né? Eu sonhei, eu sonharei. Aqui é o verbo da primeira conjugação, né? Eu sofro, sofri, sofrerei. E aqui, ó, dividir, divido, dividir, dividirei. Percebam, percebam aí que o que está em negrito, o que está em negrito aqui é o radical. Se o radical permanece o mesmo, se o radical permanece o mesmo, vou repetir mais uma vez. Se o radical permanece o mesmo, quer dizer que é um verbo regular, tá bom? Então, percebam aí que, olha só, essas palavras em negrito aí, essa parte de negrito é o radical do verbo, tá? Eu coloquei aqui embaixo esse agir, porque é um caso específico que algumas vezes acontece, né? O verbo agir, ele é um verbo regular, mas por questões de fonética, a primeira pessoa do plural, né? Ágil, é grafado com J, só que a segunda, a partir da segunda, é com G, para seguir aí as regras ortográficas, tá? Mas é um verbo regular, tá bom? Em alguns casos também haverá diferenças na pronúncia, por exemplo, agum e agum, não é? Verg e averig, não é? Então, aí são pronúncias diferentes. Tá, então, verbos irregulares. Falou, 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 chicote, agora vamos lá aos verbos irregulares, tá? São verbos que apresentam alteração no radical. Presta bem atenção, alteração no radical. Alteração no radical. Em sua conjugação, é que não admitem as desinências próprias de sua conjunção. Ou seja, aquilo que seria normalmente a conjunção, eles não aceitarão. Então, eles vão sofrer aí uma alteração, tá? Ele apresenta alterações nos dois elementos, radical e desinência. Por exemplo, olha aí, o verbo fazer, é um verbo irregular. Perceba aí que o radical sofre alteração quando a gente faz a flexão. Por exemplo, eu faço. Perceba aí que o radical, que ia até o Z, na flexão, o Z já não aparece mais. Por exemplo, o verbo caber, olha aí. Verbo caber. Eu caibo. Vejo aí como o i na conjugação já aparece, na primeira pessoa aí do plural. Eu caibo. Olha aí. Valer. Muitas vezes nós falamos errado porque, por serem irregulares, a gente tem que gravá-los. A gente tem que ter esse longo trabalho de reconhecê-los. Tem muita gente que fala eu valo, tá? Como ele é um verbo irregular, não é eu valo. É eu valho. Mas, se fosse um verbo regular, eu valo estaria correto, né? Mas, por se tratar de uma irregularidade, está errado. Dormir. Olha aí. Dormir, eu durmo. Então, olha só. Há também a irregularidade nas formas do participo. Geralmente, o participo termina em ado e ido, não é? Mas, olha só. Esses aqui eram como terminaria. Beber, bebido. Comer, bebido. Correr, corrido. Certo? Mas, olha só. Há as formas do participo irregulares. Como aqui, feito. De fazer. Feito. Aqui, morto. Que é de matar. Olha aqui, como muda totalmente. Não é terminado nem ido, né? Nem inado. Acender, aceso. Então, aí, mais uma forma de irregularidade, tá? Diante disso, nós vamos agora para o livro para ver o que o livro tem a nos agregar enquanto isso, tá bom? Então, bora lá para o livro. Alô, gente. Olha aí, nós estamos aqui em um novo setup, não é? Uma nova metodologia para ver o que o livro de vocês fala a respeito da gente, tá? A respeito da gente, não. Dos verbos irregulares. Olha só. Vocês vão pegar o livro de vocês aí na página 96, tá? Página 96. Que lá na escrita em foco tem uns verbos regulares e verbos irregulares, tá bom? Então, pega o livro de vocês que nós faremos agora rapidinho aí uma pequena leitura. Uma vez que você já está com o livro aí aberto na página 96, nós vamos ver verbos regulares e irregulares, tá bom, gente? Então, vamos lá. Você acompanha a leitura aí pelo livro, tá bom? Então, olha aí. Verbos regulares e irregulares. Dizemos que o verbo é regular quando ele se flexiona normalmente, seguindo seu padrão de conjugação. Assim, o radical permanece invariavo enquanto ele se flexiona. Já os verbos irregulares são aqueles que, quando se flexiona, sofrem variação no radical, como nós já tínhamos falado. Devido a essas mudanças, alguns desses verbos geram dúvidas quanto à sua grafia em situação de uso formal da língua. Conheça a conjugação de dois deles, de acordo com a nossa norma padrão na tabela a seguir. Então, olha só como é bacana aqui esse quadro, gente. Para começar aqui os verbos irregulares, né? Aí na página 97, temos o verbo ir. Então, no presente do indicativo, nós vemos aqui o vou. Mas aí, aqui no imperfeito já muda totalmente, né? Já fica ia, né? Então, eu ia e o perfeito fui. Então, veja aí como esse verbo modifica seu radical totalmente. Olha aqui no mágico perfeito. Fora, irei, iria. Então, há mudança no radical. São verbos imperfeitos, tá? Essa tabela aqui é ótima. Quem sabe eu até me inspire nela para fazer a prova de vocês. Olha só. E aqui temos um outro verbo, caibo, né? Que é outro verbo irregular. Então, veja aí que no presente temos caibo, né? Eu caibo. Olha aí, vejo que o radical do verbo caber é o C-A-B. Mas aqui já entra o i, né? Então, ele é irregular, porque ele sofre uma variação inesperada quando flexionado. Eu caibo. Tu cabes. Ele cabe. Nós cabemos. Vejo como os demais, as demais flexões aqui das pessoas, não é? Já sai o bi, ó. Tu cabes. Ele cabe. Cabemos. Mas a primeira aqui é o caibo, né? É diferente. Percebam aí. Enquanto isso, aqui no imperfeito, olha só, já tá cabias. E no perfeito, coube. Coube. Olha só como entra o U aí. Como ele é imperfeito, né? Há essa mudança aí diferente. Olha aqui no mais que perfeito. Coubeira. Cabereis. Caberias. Então, olha só. Vejam aí como é um comportamento desses verbos irregulares. Infelizmente, a gente tem que lidar com eles. Nós temos que decorá-los. Nós temos que ter aí mais atenção sobre eles, tá bom? Então, gente, estudem isso aqui, tá? Estudem bastante verbos. Eu não vou cobrar verbos irregulares na prova de vocês, tá? Não vou cobrar verbos irregulares. Mas, vou cobrar definição de verbo, vou cobrar conjugação, vou cobrar as reflexões. Então, prestem bastante atenção, tá? Muito obrigado pela companhia de vocês. Muito obrigado pelo prestígio. Muito obrigado pela paciência em me aturar em diversos vídeos, em diversas, né, aí, formas de ensinamento. Já mudei tanto, né, a prática aqui de ensino, já falei na frente da câmera, já usei slides, já usei câmera, mas é isso mesmo. Muito obrigado, meus amores, e até mais. Beijocas do chicote.